Olá, eu sou Nuno Figueiredo e hoje vou tentar ensinar-te algumas dicas de como identificar os cogumens. Como sabemos, conseguir identificar corretamente um cogumelo não é nada fácil. Mesmo pessoas que têm conhecimentos muito profundos sobre cogumelos, existe sempre uma ou outra espécie em que existe dificuldade. E então o que é que podemos fazer para tentar chegarmos o mais próximo possível de uma identidade correta? Uma das coisas mais importantes para conseguirmos identificar corretamente um cogumelo é conseguirmos identificar o habitat. O habitat fornece-nos muitas informações e ele é tão importante como todas as outras características do cogumelo. Ok, encontrei aqui 1, 2, 3, 4 cogumelos. O que é que eu vou fazer agora? A primeira coisa, vou tentar fotografar o chapéu. Fazer uma observação do chapéu e verificar, tentar tirar o máximo de informações em relação a estes cogumelos. Uma vez que eu já registrei o chapéu do cogumelo, eu agora vou fazer uma observação. Vou verificar como é composta a cutícula do cogumelo. A cutícula é a parte superior do chapéu. Vou verificar as cores, vou verificar se existem restos de véu, vou verificar se ela é viscosa, se ela é seca. Essas informações são valiosas. De seguida, vou extrair o cogumelo. Eu preciso saber o que é que está por baixo deste chapéu. Se ele é constituído por lâminas, se ele é constituído por tubos, se ele é constituído por agulhas. Essas informações são de veras importantes. Então, e como é que eu vou proceder à extração do cogumelo? Será que eu devo arrancar o cogumelo renta ao solo ou será que eu devo tentar extrair o cogumelo por inteiro? Sabendo que a base do cogumelo vai-me fornecer informações valiosas em relação a esta espécie ou a outras espécies, eu vou ter que proceder à extração por completa do cogumelo. E assim, eu tirei todas as informações necessárias para conseguir chegar a uma identidade correta. De outra maneira, se eu cortar o cogumelo renta ao solo, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar pedaços do cogumelo com uma ferida aberta. Ora, essa ferida vai infetar, vai apodrecer o cogumelo, poderá infetar todo o micélio que está debaixo deste solo e poderá nunca mais germinar cogumelos aqui nesta zona. Será uma maneira, talvez, incorreta de o fazer. Depois da extração feita, e com algum sucesso no meu ver, infelizmente este não consegui tirá-lo por completo, vamos proceder à verificação do interior do chapéu. E neste caso, ele é constituído por lâminas. Vamos também verificar o pé, a coloração do pé, verificar se ele tem um anel, se não tem. Neste caso, como podem ver, esta espécie é constituída por um anel. Vamos verificar se existe alteração de cor no pé do cogumelo, enquanto eu estou a manuseá-lo. Verificar-se como é que é a base, se é volvosa, se tem volva. Todos estes aspectos são importantes para conseguimos identificar corretamente o cogumelo. Outro procedimento importante é tentar saber que odor é que os cogumelos libertam. Existem cogumelos que liberam, que é possível sentir o seu odor a alguns metros de distância. E então, é muito importante saber se eles têm um odor perfumado, se até cheiram mal, se têm um odor assim, tipo a fármaco. É muito importante também tentar distinguir o odor dos cogumelos. Nem sempre é possível, mas quando é possível, são tudo informações valiosas na identificação dos cogumelos. O procedimento muito importante na tentativa de identificar os cogumelos é proceder a um corte ao meio no cogumelo para verificarmos a sua carne, para verificar se existe alteração de cor na carne. É um procedimento muito, muito importante. Todas estas reações que acontecem na carne do cogumelo são importantes para conseguirmos identificar corretamente o cogumelo. Verificar se a alteração, se se mantém a cor sempre branca, se a alteração da cor adquire tons avermelhados, se adquire tons azulados, são informações muito importantes que nós precisamos para chegarmos mais perto de uma identificação. Podemos ainda proceder à degustação do cogumelo. E aqui, geralmente, é quando as pessoas têm mais receio, que é tentar provar um pouco ou das lâminas ou da carne do cogumelo para tentar saber a que sabem a carne. Obviamente, se procedermos à degustação, depois vamos ter que cuspir todo aquele pedaço que provámos. Outro procedimento que nos permite fazer uma avaliação correta do cogumelo, que é através de alguns químicos entrando em contato com a carne ou mesmo com a cutícula de cogumelo, vão-nos dar também algumas informações. Será um procedimento um pouco mais avançado, que nem toda a gente tem acesso a esse tipo de material, mas nos permite fazer alguma identificação do cogumelo. E falo do sulfato de ferro, do hidróxido de potássio, da amónia, são produtos que, estando em contato com o cogumelo, vai adquirir algumas tonalidades que também nos vão ajudar na identificação correta do cogumelo. Eu já recolhi todas as informações que necessitava sobre este cogumelo, mas eu não percebo nada de cogumelos. Como é que eu vou saber que cogumelo é este? Como é que eu vou saber se este cogumelo até pode ser comestível, se é tóxico, se é venenoso? Como é que eu vou saber que tipo de cogumelo é este? Bem, nesse caso, eu vou ter que recorrer à literatura. Vou ter que tentar recolher informações em livros, vou tentar recolher informações na internet, e existem centenas de sites sobre cogumelos. Vou tentar recorrer, se calhar, a aplicações para telemóvel, ou mesmo nas redes sociais, tentando pedir ajuda para me identificarem este cogumelo. Mas para isso eu vou ter que fornecer a eles as informações que eu recolhi, com o máximo de informações possíveis, para me tentarem fornecer uma identidade aproximada deste cogumelo. Pronto, espero que estas dicas lhe sejam úteis. Tenho a certeza que se você as utilizar no campo, certamente vai conseguir chegar a uma identidade mais aproximada, a uma identidade correta, sobre o cogumelo que está a tentar procurar. Já agora, este exemplar tratava-se de uma Amanita rubescens. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou Nuno Figueiredo e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem! Fiquei! 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 O que é isso?